Expectativas pra esse episódio, depois do que a gente viu acontecer aí, nessas... Eu acho que vai ter gente do esquadrão aí que vai morrer. O nosso esquadrão lá, do Eren, acho que vai ter gente que vai morrer. Eu acho que estão jogando muitas informações de uma vez só sobre os titãs e a gente vai ter algumas revelações, se Deus quiser, porque eu não tô aguentando mais tanta curiosidade. Muito bem, então. É isso. Precisa ir... Tá tendo até revelação demais. Não, vai ter que ter explicação, revelar e fundamentar. Estão jogando tudo na nossa cara, a gente tá entendendo. Vocês têm que explicar, gente. Vocês têm que explicar. Bota aí, vai. 3, 2, 1. Eu só sei que essa capa aqui esquenta, hein? Quentinha mesmo. Que bom, né, gente? Dá pra exploração. Não, e o bicho virar de barriga pra cima. Ele tá sem legenda. Hello! Ali, ó, tá ali embaixo, ali, do lado esquerdo. Embaixo do Nick sai. Do lado esquerdo ali, ó, nas subtitles. Incompleta, né? Se transformou de forma incompleta. É feita pra jogar, acho que alguém jogou assim, pá, aí jogou. Coitado. Quem foi que abriu a porta? Não, mas quem foi que conseguiu a destranca a porta? Nick. Nossa, que positiva. É verdade. Tá tudo limpo. Eles nem abriram pra conferir, né? Nem mataram a bicha. Quem que ia chegar perto dessa bicha? Mata. Na dúvida, mata. O que é que fica? Uitru! Gente Que zoada E O que? A gente vai conhecer mais ele pra agora, né? Fala logo que gosta dela. A Chiteru. Fala difícil. Fala difícil. Fala difícil. É durou, né? Não pode não. A menina já jogou tudo. É por causa da minha casa, por causa da minha família. Por causa de que? É a família mesmo. Fica calada aí agora. Ih, uma das duas já vai morrer. Que calada. Que calada. Que calada. Que calada. Poxa mano, 60 canhão aí E nenhum Nem range aí a pé Olha aí Eita Esse aí faz agachamento Eu não gosto Fez nem cóscas, gente, os canhões Mudou de corte aí de cabelão É, tem algo de errado Tem algo, mulher, eu tenho certeza Que aquela aldeia lá do menino Virou um titã Virou todo mundo titã Nossa, eles estão atrás da senda, né Ah, os três meninos estão aí Não, e eles fazendo isso zerado Sem arma, sem nada, pelo amor de Deus Eles ainda estão sem arma, sabe? Nem se preocuparam em evitar os caras Ninguém achou a fenda Mulher, então é isso Transformaram a aldeia lá em titã Dera a volta, rapaz É, rapaz Não rompeu muralha não Ah, por favor, né Ai, tá doido Procurar de novo É, assim que é isso Na verdade, minha conta Toda, né Aqui é muito Verão Há, por favor, né Tchau A CIDADE NO BRASIL Ele não sabe nem usar as próprias habilidades, imagina enriquecer uma parede. Esse é um pequi blinders aí. Um velho falhação. Imigrant refugiado. Olha aí. Nossa, desejo do clero, dos religiosos que os titãs dominem. Nossa, que detestado. Qual foi a vontade sagrada que sujeitaram? Nossa. 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 Ah, é a outra? Ah, é a outra? Ah, coitada, nossa. Ajudou muito! O mais importante de tudo é o relatório. Meu Deus, onde isso apareceu? Olha a loirinha! Como que ela sabe de alguma coisa? Ai, meu Deus! Gente, o que está acontecendo? É de madrugada, gente. Por favor, Deus, alguém me diga! Alguém termina a frase! Eu não consigo! É, gente... Meu Deus do céu! Esse daí não tinha morrido? Eu não tinha morrido! Ah, não! O macaco morre! É a última evolução aí, o bárbaro dos Sayajins. Ah, não! O macaco está fazendo pesquisa de campo. Bonito, hein, Levi? Olha aí! Gente, eles estão fazendo o que aí? Bora, mete a faca! Eles iam dormir, mulher! Os titãs não têm força à noite! Mas... Mas agora tem! Olha aí! Mexeu na cachaça, a coisa ficou séria! Deu chance nem que o cara ficou com o bebê! Chique ela, hein? Olha! Moral! Pra ela dizer isso daí! Gente, tem que ter a confiança, hein? E o macaco! Tá escalando? Mulher! O que? Que safado! A bicha é inteligente, hein? E aí, estou arrepiada. Só preciso de respostas. Como os cavalos descansam, né? Dia e noite, hein? Ah, não. Ah, não. Pode botar aí, hein? E aí, pessoal? Comentários? Olha, está tudo que está cortado. Impressões? Sentimentos? Gente, é muita frase sem ser concluída, entendeu? Tipo, o garotão lá falando com a Irving, Irving, você é... É o quê? É o quê, gente? Eu preciso saber. O garotão lá, ele tem essa cena. O padre lá é o bestial. O bestial não. Foi isso. E aí, gente? Estou indignada. De onde vieram esses titãs? Quem é esse titã bestial? A minha teoria é que esse titã bestial transformou lá toda a aldeia em titã. É, faz sentido. Ele é o alfazão lá, né? Soltou um pó em cima, transformou todo mundo. Ele que comanda... Fez o exército para poder entrar nas muralhas e fazer as pesquisas de campo dele. Ele é cientista. Pois é. Eu acho que como não tem fenda, a aldeia foi transformada em titã, né? Todas as aldeias em titãs. Mas não entendo como. Não sei como. Não sei como, não sei pra quê, não sei... né, Alex? Só sei... Só sei fácil. Seguimos as teorias. É isso aí. Bye! Uhuu!